Pessoal, hoje eu quero mostrar aqui no nosso vídeo de dicas de ponto, alguns pontos que são importantes para a melhora do planejamento e da memória. Então, logo aqui acima da sobrancelha, do ápice da sobrancelha, a um som acima, nós temos o ponto VB14. Então, aqui você pode bater a agulha, tá? Eu estou usando o aplicador da Dux com agulha da Dux a 18x8, então esse aplicador facilita muito a nossa pontura em regiões faciais, em pontos times, aurículo, crânio. Então, eu gosto muito de fazer a pontura com ele, porque fica até mais indolor para o paciente, tá? E aqui, então, o ponto é bilateral, acima do ápice da sobrancelha aqui, você pega e coloca a outra agulha. Esse ponto, então, melhora decisão, planejamento, melhora cefaleia frontal e esse ponto também auxilia muito na concentração, planejamento e memória. Se você quiser ainda complementar, você pode vir aqui e utilizar também uma agulha no ponto Intan, que você faz o triângulo da mente aqui, melhorando planejamento, discernimento e memória. Então, se você precisa tomar uma decisão, melhorar o seu planejamento, diminuir um pouco o processo inflamatório na sua região do lóbulo pré-frontal, que é a região onde pega toda essa questão de decisão, de discernimento, você pode usar esses pontos e ter uma boa melhora.